Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Madras Editora apresentam Os Orixás na Umbanda e no Candomblé, dos autores Diamantino Fernandes Trindade, Ronaldo Antônio Linares e Wagner Veneziani Costa, narrado por Gabriel Rosa. Os autores Ronaldo Antônio Linares Filho de fé do famoso Babalaô Joãozinho da Goméia, a quem conheceu muito jovem quando dava seus primeiros passos no Candomblé, nos subúrbios do Rio de Janeiro. Babalaô da Roça de Candomblé Obá, Ilê, de Gina do Autor, radialista especializada em programas de divulgação da Umbanda e do Candomblé na Rádio Cacique, de São Caetano do Sul, em que participa dos seguintes programas Iemanjá Dentro da Noite, Ronaldo Fala de Umbanda e, por quase 18 anos consecutivos, Umbanda em Marcha, além da programação diária Momento de Prece. Foi o primeiro a mencionar a figura de Zélio de Moraes em jornais de grande circulação em São Paulo, como o Diário do Grande ABC e Notícias Populares. Foi colunista do jornal A Gazeta do Grande ABC. Na televisão, participou durante quase quatro anos do programa Xênia e Você, na TV Bandeirantes. Participou como produtor e apresentador durante seis meses do programa Domingos Barroso no Folclore, na Umbanda e no Candomblé, programa dominical com duas horas de duração, na TV Gazeta. Porta-voz oficial do Superior Órgão de Umbanda do Estado de São Paulo, Soesp, título que lhe foi concedido pelo general Nelson Braga Moreira. Diretor-presidente da Federação Umbandista do Grande ABC desde novembro de 1974. Criador do primeiro Santuário Umbandista do Brasil, o Santuário Nacional da Umbanda, no Parque do Pedroso, em Santo André, São Paulo. Membro permanente da diretoria do Soesp desde 1970. Cavaleiro de Ogum, honraria que lhe foi concedida, pelo Círculo Umbandista do Brasil. Em 15 de novembro de 2005, foi agraciado com a medalha Zério de Moraes pelo Instituto Cultural de Apoio às Religiões Afro. Ronaldo Antônio Linares considera a maior honraria de sua vida a de ter conhecido em vida e privado da amizade o Sr. Zélio Fernandino de Moraes, pai da Umbanda, considerando-lhe ser filho espiritual de sua filha Zilmeia de Moraes da Cunha. Diamantino Fernandes Trindade Professor de História da Ciência do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo Master Science and Education Science pela City University Los Angeles Mestre em Educação pela Universidade Cidade de São Paulo Doutor em Educação pela PUC São Paulo Autor de livros sobre educação e ciências A História da História da Ciência Temas Especiais de Educação e Ciências O Ponto de Mutação no Ensino das Ciências Os Caminhos da Educação e da Ciência no Brasil e outros Autor de livros sobre Umbanda Umbanda e sua História Umbanda, um Ensaio de Ecletismo Iniciação a Umbanda e outros Filho de Fé, Badalaô Ronaldo Antônio Linares Foi médium do Templo de Umbanda Ogum Beira Mar Dirigido por Edilson Cardoso de Oliveira durante nove anos Vice-presidente da Federação Umbandista do Grande ABC No período de 1985 a 1989 E membro do Conselho Construtivo do Superior Órgão de Umbanda do Estado de São Paulo No mesmo período Relator do Fórum de Debates A Umbanda e a Constituinte Realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo em 1988 Foi colunista do jornal Notícias Populares Escrevendo aos domingos sobre a história e os ritos da Umbanda Pesquisou os cultos de Umbanda e Candomblé em vários terreiros brasileiros Visitando várias vezes a tenda Nossa Senhora da Piedade e a cabana de Pai Antônio Onde conviveu com Zélia de Moraes Lacerda e Zilmeia de Moraes da Cunha Durante sete anos dirigiu o Templo da Confraria da Estrela Dourada do Caboclo Sete Lanças Wagner Veneziani Costa Wagner Veneziani Costa nasceu em 25 de agosto de 1963 É virginiano com ascendente em Virgem e Lua em Escorpião Em 31 de agosto de 1991, casou-se com Sônia Veneziani Costa Desta união, nasceram suas duas filhas Bárbara Veneziani Costa, Sarasvati E Giovanna Lakshimi, Veneziani Costa É bacharel em Direito Formado nas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMIU São Paulo Cursou Administração, Economia e Contabilidade na Faculdade Oswaldo Cruz Como jornalista, é secretário do Conselho Deliberativo da Associação dos Profissionais de Imprensa de São Paulo, a PISP Em sua trajetória, participou de diversos cursos Inglês, por quatro anos, no CCAA Curso de Constitucionalista, pelo Instituto Pimenta Bueno Marketing e Planejamento, pela Fundação Getúlio Vargas, FGV E Business, pela ADMB e Oratória Desde sua juventude, Wagner demonstrou interesse em se aprofundar nos estudos relacionados à espiritualidade, em seu sentido amplo Daí, tornou-se mestre terapêutico É mestre reiki, estando plenamente capacitado a iniciar nos níveis 1, 2 e 3 Nos sistemas tradicional, japonês, usui, tibetano, osho e kahuna É terapeuta também em reflexologia, cromoterapia, numerologia, shiatsu, massagem psíquica e tarô Sua principal atividade é a de diretor-presidente e editor-geral da editora Madras, embora ainda atue em diversas atividades paralelas Em 1980, começou sua jornada espiritual iniciando-se na Umbanda, na qual trabalhou até 1991 Em meados de 1997, conheceu Geraldo de Pádua, com quem trabalhou até 1999 Em 1992, ingressou na maçonaria e, a partir daí, atuou como mestre de cerimônias Em 1995, orador em 1997, deputado federal em 1999 Chegando a mestre instalado em 2001, na ARLS Madras, número 3359 Recebeu a honraria de garante de amizade, Unshined Free and Accepted Massons of Texas Conferida pela The Grand Lodge of Texas, em 27 de agosto de 2002 É membro correspondente da loja de pesquisas maçônicas Quattor Coronati Lodge, número 2076, Inglaterra Participa ainda do rito de Nova York Em 1995, passou a fazer parte da fraternidade Rosa Cruz, a Mork Também é membro da Oto, Ordo Temple Orientes Da qual se tornou Frater e da qual recebeu seu nome oculto provindo de Vênus Fit Lux, sendo desta forma um guardião da luz Foi batizado no hinduísmo, também recebendo seu verdadeiro nome E tem Ganesha como sua grande teidade É xamã, iniciado em Machu Picchu, no ano de 1998 Onde conviveu com os feiticeiros incas na floresta Por sua frequente ação participativa em diversos segmentos Recebeu várias láureas, dentre as quais se destacam Gran Cruz, pela Ordem Civil e Militar Cavaleiros do Templo, em 1996 Grau de Comendador, pela Associação Brasileira de Arte, Cultura e História, em 1998 Grau de Comendador, pela Soberana Ordem de Fraternidade Universal, em 1999 Grão Mestre de Cultura, pela Sociedade de Estudos de Problemas Brasileiros É ainda Babá Elegã, cargo espiritual Em 2003, passou a ser membro do Ilustre Conselho Estadual do GOSP Foi grande secretário de Cultura e Educação Maçônicas do GOSP Gestão entre 2003 e 2007 Foi nomeado vice-presidente da Academia Maçônica Paulista de Letras E conquistou o título de Cavaleiro de Malta Pelo Supremo Grande Capítulo dos Maçons Do Arco Real do Grande Oriente do Brasil Em 2007, conquistou o cargo de Grande Secretário Adjunto de Relações Maçônicas Exteriores Do Grande Oriente do Brasil, o GOB E Grão Mestra Adjunto da Grande Loja da Marca do Brasil, GOB Em 2008, foi empossado como Secretário-Geral de Planejamento do GOB Em 2009, 13 de novembro, passa a ser o Grande Senescal do Grande Priorado do Brasil E Grão Mestra Adjunto dos Cavaleiros Templários e de Malta Aos 16 anos, Wagner Veneziani Costa já mostrava ser um escritor nato Pois em tenra idade, já discorria sobre os mais variados temas Logo, tornou-se escritor permanente Entre suas diversas obras, podemos citar Arqueometro Comentários e Adaptação Contratos Manual Prático e Teórico Exame de Ordem Dicionário Jurídico Cálculos Trabalhistas Lei do Inquilinato Comentários Código do Consumidor Comentários Inventário e Partilha Direito Falimentar Direito Civil Perguntas e Respostas Lições de Taiz Gijian Com Espada Modelos de Contrato Recibos Procurações e Requerimentos Filosofia Americana Almas Gêmeas Aromaterapia A Magia dos Perfumes Diário de Magia Pompoarismo e Tantrismo O Livro Completo dos Heróis, Mitos e Lendas Compilação Os Sete Mestres da Grande Fraternidade Branca Mahabharata Poema Épico Indiano O Mundo Encantado dos Orixás Além do que se ouve Além do que se vê Tarô do Cigano Com 36 cartas coloridas Tarô Encantado dos Gnomos Tarô dos Anjos E Palavras de Sabedoria Não podemos deixar de mencionar os sucessos Estrondosos Manual Completo para Lojas Maçônicas E, mais recentemente, Maçonaria, Escola de Mistérios A Antiga Tradição e Seus Símbolos Que teve a primeira edição esgotada em apenas seis meses Esta obra não é mediúnica nem psicografada É fruto de árdua pesquisa E da vivência cotidiana dos autores Nos terreiros de Umbanda e cultos afro-brasileiros Apresentação Caro ouvinte A Madras Editora Traz até você Uma obra que fez muito sucesso Entre os umbandistas E adeptos dos cultos afro-brasileiros Nas décadas de 1980 e 1990 Ao relançar este livro A Madras dá continuidade A uma de suas metas Que é Resgatar obras importantes Que não estavam disponíveis aos leitores Nosso objetivo É mostrar a relação desses orixás Entre a Umbanda e o Candomblé Cujos trabalhos, entregas e oferendas Diferem boa parte entre si E é justamente aí Que o umbandista se questiona Quando tem que fazer uma entrega Ou uma oferenda Este livro não tem a finalidade de polemizar Nem a Umbanda Nem o Candomblé Mas sim de mostrar O que se deve fazer Nos rituais das duas religiões Os autores estão trilhando um caminho Que abre novos horizontes Para a religião umbandista Uma vez que das centenas de trabalhos Já editados Não há nada de comparativo Com esta obra Neste livro O leitor encontrará Dentre muitos temas Os aspectos históricos da Umbanda As oferendas As saudações Os dias da semana Consagrados aos orixás As lendas africanas Sobre os orixás A vida dos santos O sincretismo religioso As características dos filhos De cada orixá Cores representativas Instrumentos de culto Pontos cantados E riscados Etc Parabéns, caro ouvinte Você está de posse De uma obra Que é um marco Para a Umbanda E o Candomblé A vivência dos autores Está à sua disposição Para elucidar Questões cotidianas Dos milhares de terreiros Espalhados Por este imenso Brasil Madras Editora Introdução Sem termos a pretensão De sermos os donos Da verdade Sentimos que os adeptos Da Umbanda E do Candomblé Carecem de uma literatura Especializada Sobre o assunto De uma forma geral E sobre cada orixá Em particular Assim sendo E justamente por encontrarmos Tantas informações divergentes Quando não contraditórias Achamos por bem Darmos início A um trabalho Mais detalhado Estudado Com imparcialidade Os diferentes orixás Suas características Sua história E quais as influências Que mais comumente Atingem seus filhos de fé Este estudo Se baseia Em uma vivência Espiritualista Iniciada Em 1946 Na roça de Candomblé De pai Joãozinho da Gomeia Que segue Até os dias de hoje Depois de haver passado Pela principal tenda De Umbanda Do Brasil A primeira A Tenda de Umbanda Nossa Senhora da Piedade Fundada em 15 de novembro De 1908 Por Zélio Fernandino De Moraes A quem tivemos O privilégio De conhecer em vida Mais do que apenas Uma opinião religiosa Esta modesta obra É o fruto De uma pesquisa Que não termina Nestas páginas Mas que possivelmente Será incluída Em um plano global Prevê uma possível Codificação Da religião Umbandista Neste livro Abordaremos Os orixás Mais cultuados Quer na Umbanda Quer no Candomblé Sobre cada orixá Falaremos Das lendas africanas Que os trouxeram Até nós Do motivo Do sincretismo Com os santos católicos Das características E cores De cada um deles Na Umbanda E no Candomblé E das obrigações Feitas por seus Filhos de fé Mencionaremos ainda Os pontos cantados E riscados A pauta musical De algumas cantigas Fotos representativas Das principais Cerimônias religiosas E etc Esperamos que este Honesto E despretensioso Trabalho Possa ser de utilidade Tanto para a família Umbandista Quanto para a família Candomblessista E ainda para o leigo Estudioso Ou simpatizante Dos cultos Afro-brasileiros Saravá Para quem é de Saravá Ronaldo Antônio Linares A criação e geração Dos orixás O nascimento De Exu Extraído do livro Lendas da criação A saga dos orixás Com a permissão Do seu autor Rubens Saraceni Nosso amigo Mestre e irmão Olorum Que cria e gera O tempo todo Havia individualizado As faculdades Geradoras De suas criações E após feito isso Continuou a gerar nelas Só que Daí em diante O que cada matriz Gerava Ficava dentro Da realidade Que ela Era em si mesma E ainda que todas Estivessem Em Olorum As suas gerações Já não se integravam Ao todo Indiferenciado Que ele é em si Mas sim Passaram a ser As partes do todo Que é ele Em si mesmo O que cada uma De suas matrizes Gerava Permanecia nelas Sendo que Estava sendo gerado Em uma Não sabia do que estava Ou havia sido gerado Em outra Cada uma Expandia-se Cada vez mais No interior De Olorum Mas sem se tocarem Porque cada uma Das matrizes Geradoras Era uma realidade Dentro dele O senhor De todas as realidades Olorum Que tanto vê Por fora Quanto por dentro Quando contempla algo Contemplou-se E viu-se pleno Internamente Mas não se viu Por fora Então ele pensou E no seu pensar Gerou uma matriz Que imediatamente Começou a gerar O seu exterior Mas como tudo Estava no seu interior No exterior De Olorum Formou-se O vazio Gerado pela matriz Pensada por ele E ela recebeu O nome de Matriz Geradora Do vazio Mas mais tarde Passou a ser Chamada de Mãe geradora Do vazio E de senhora Do vazio Existente No exterior De Olorum Só que como Ela gerava O vazio Ainda que fosse A matriz Que o gerava Ela começou A se sentir Se vazia E não adiantou Olorum Comunicar-lhe Que havia pensado Em ocupar O vazio Gerado por ele Com o que estava Gerando Nas outras Matrizes Pois ela insistia Que o vazio Era seu E que ele Deveria criar Algo Que o preenchesse Olorum Pensou 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 E no seu pensar Pensou Uma solução Não só Para sua Matriz Geradora Do vazio A sua Volta Como Para todas As outras Sobrecarregadas Em suas Realidades Que não Paravam De se Expandir No interior Dele Então Olorum Pensou Para sua Matriz Geradora Do vazio Uma geração Única Mas que A preencheria Totalmente E Olorum Depositou Em sua Matriz Modeladora O seu Pensamento Que logo Gerou Um ser Único Na criação Ser esse Que a preencheu Parcialmente E que aqui na terra É chamado De Orixá Echu O Orixá Echu É fruto Do desejo De sua Matriz Geradora Do vazio De tornar-se Plena Em si Mesma E da vontade De Olorum De torná-la Geradora De algo Mais que O vazio Echu Tem sua Ascendência Divina Olorum Que é a Plenitude Em si E a Matriz Geradora Do vazio Que é a Ausência Dele No seu Lado De fora E assim Daí em diante Sempre que Olorum Contemplava A si Mesmo Via no seu Interior Tudo que Todas as suas Matrizes Haviam gerado E via no seu Exterior O vazio Infinito Ocupado Por Exu E por ter Exterior E por ter sido Gerado Na matriz Modeladora Da matriz Geradora Do vazio Ora se Sentia Pleno Ora se Sentia Vazio Quando Exu Se sentia Pleno Gargalhava Alegre E alegrava Olorum Mas quando Se sentia Vazio Exu Recolhia Ao ámago Da matriz Que o havia Gerado E assim Foi gerada Uma companheira Para alegrar Exu Quando ele Se recolhesse Ao ámago Da matriz Que o gerara Essa sua Companheira Tornou-se A moradora Do interior Da matriz Geradora Do vazio Mas quando Exu Se deslocava Feliz No vazio Infinito Ela ficava Triste Com a ausência Dele E chorava De tristeza Lamentando Ter como Companheiro Alguém Que ficava Alegre E feliz Quando saía E que se Sentia Solitário Quando retornava Ela só Se entristecia E chorava Quando ele Saía Pois Alegrava-se E transbordava De felicidade Quando ele Retornava Para o interior Da matriz Que o havia Gerado E ela Nesse seu Transbordar De alegria E felicidade Não deixava Exu Sentir-se Solitário Pois não O largava Um só Instante Falando E sorrindo Feliz O tempo Todo Só que Exu Só se Alegrava E gargalhava Quando saía Do interior Da matriz Que o gerava Criando o primeiro Paradoxo Na criação Do divino Criador Olorum Não que Exu Não gostasse Da companhia Dela Que Com sua Alegria E felicidade Anulava Sua solidão Olorum A havia Pensado Para que ela Preenchesse A solidão Dele Mas quando Ele começava A dar sinais De que estava Com saudade Da imensidão Infinita Do vazio Ela começava A entristecer-se E a soluçar E a soluçar E não adiantava Exu dizer Que só ia Dar uma Voltinha Pelo vazio E logo Estaria De volta Pois Nada Alegrava Novamente Ele Virava Ali as Costas E mergulhava No vazio Esquecendo-a E voltando A gargalhar Feliz Olorum Se de um lado Ficava feliz Ao ouvir As gargalhadas Alegres De seu filho Exu Por outro Ficava triste Por causa Da tristeza Da sua filha Que habitava No ámago Da sua matriz Geradora Do vazio Que problema Olorum Pensou Pensou E pensou E no seu pensar Criou uma solução Que iria influenciar Tudo dali em diante Era algo drástico E que colocaria Um fim A tristeza Daquela sua filha Unigênita Pois ela Era a única Que ele gerara No ámago Da sua matriz Geradora Do vazio No seu lado De fora O fato É que Quando Exu Retornou E a viu Alegre Feliz Desejou Multiplicar-se Nela E ela Desejou Multiplicá-lo Em sua matriz Modeladora E geradora E o que Olorum Havia pensado Realizou-se E antes De ele Voltar A sentir Saudades Da liberdade Do vazio Ela Gerara Ainda Pequenino Uma réplica Dele Que o chamou De papai Assim que Balbuciou As primeiras Sílabas E também A chamou De mamãe Estava Formada A primeira Família No imenso Vazio Do lado De fora De Olorum Então Ela dividia Sua alegria E felicidade Com Exu E com seu Filhinho Que ao contrário Dele Vivia grudado Nela Não lhe deixando Muito tempo Para vivenciar Sua alegria E felicidade Com seu Com seu companheiro Quando Ela deixou De lado O filhinho Para repetir O que havia Sido Tão Agradável Aí foi A vez Do pequenino Chorar E berrar Que queria O colo Da sua Mamãe E só E só Se aquietou Quando Ela voltou Até Onde O havia Deixado E alegrou E tornou Feliz Com seus Carinhos Maternos Exu Vendo Aquela Criança Chamar Para si Toda A atenção Da sua Companheira Começou A sentir Saudades Da imensidão Do vazio Então Viu Que ela Já não Se entristecia Tanto Com a sua Partida Que em vez De chorar Só soluçou De tristeza Mas o Pequenino Vendo Seu pai Partir E sumir No vazio Começou A chorar E a chamá-lo De volta Fazendo Sua mamãe Desdobrar-se Para alegrá-lo Enquanto Dizia-lhe Que Exu Logo Voltaria Para o Ámago Da matriz Geradora Do vazio Que é Onde vive A família Dele Exu Voltou Para o Vazio Infinito E longe Da sua Família Sentiu-se Livre E gargalhou Feliz Mas Chegou Um momento Em que Começou A sentir Saudades Da sua Companheira E do Pequenino Que deixara Nos braços Dela Então Voltou Para o Ámago Da matriz Do vazio Feliz E alegre Porque Sentia Saudades Dela E do Filhinho Só Que ao Chegar Em vez De Encontrar Sua Companheira Sorridente Alegre E rindo De felicidade Com sua Volta A encontrou Com um Novo Filhinho Nos braços Enquanto O outro Já Crescido Procurava Chamar Sua Atenção Pois Já Estava Enciumado Porque A sua Mãe Voltara A parte Da Atenção Ao Seu Irmãozinho Mais Novo Ela Em vez De Abraçá-lo Toda Feliz E Contente Começou A reclamar De sua Ausência E Que Tinha De Cuidar Sozinha De Dois Filhos Que Não Alargavam Um Só Instante Não Lhe Dando Descanso Foram Tantas As Reclamações Que Exu Nem Teve Como Sentir-se Triste Solitário Pois Só Para Deixar De Ouvir As Reclamações Dela Pegou O Filhinho Mais Novo Em Um Braço E Dos Dois Filhinhos Mas Ao Vê-lo E Aos Filhinhos Alegrou-se Por Completo E Sorriu Alegre E Feliz Como Os Pequeninos Se Cansaram De Tanto Que Brincaram Com Exu No Vazio Infinito Continuaram A Dormir E Ela Pôde Tê-lo Só Para Si Por Algum Tempo E Dali Em Diante Ainda Que Vivesse Feliz No Vazio Infinito No Ámago Da Sua Matriz Geradora Ele Nunca Mais Se Sentiu Solitário E Triste Pois Sua Família Cada Vez Mais Numerosa Não Deixou Um Só Estante Solitário Ou Em Paz Então Olorum Sorriu E Pensou Eis Aí O Modelo De Família Que O Meu Lado De Fora Que Alegrará Meus Olhos Sempre Que Eu Me Contemplar Gostou Do Trecho Do Áudio Livro Então Acesse Nosso Site Baixe Gratuitamente Nosso Aplicativo Disponível Para Android E iOS E Ouça Hoje Mesmo A Versão Completa Da Obra E Não Se Esqueça De Deixar Seu Like Comentar E Se Inscrever No Nosso Canal Toca Livros Trazendo Vida A Seus Livros